Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de queijo de fubá. Diferente que você nunca fez, não é isso? A gente acha que você ainda não fez, porque geralmente as pessoas fazem o pão de queijo só com o polvilho ou a tapioca. E esse é um pão de queijo de fubá, é para ele ficar amarelinho, não é isso mãe? E é uma receitinha muito fácil para você fazer no café da manhã, no café da tarde, no café da noite, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, a gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos começar pessoal, aqui a gente tem um copo de 200ml, de que Sarinha? Um copo de fubá. De fubá pessoal. E aqui Sarinha, um copo de que? Um copo de polvilho azedo. E aqui meus amores, a gente vai só misturar eles dois, tá? Ó, a gente mistura, dá uma misturada. E aí a gente vai dar uma reservada para cá. Esse é o primeiro passo. E agora a gente vai pegar um caneco, uma panela que você tiver. E aqui a gente vai precisar um copo de leite, copo de água, 50ml de óleo, e uma pitadinha de sal. Tipo uma colherzinha daquela pequenininha. Aí a gente vai levar para ferver e já já a gente voltar. Pessoal, deu uma escaldada, ó. Agora a gente vai jogar aqui, ó. A gente vai jogando de pouco e misturando. Até dar uma escaldada nesses dois ingredientes que a gente já tinha mostrado para vocês. Agora há pouco. Aqui a gente vai colocando. Misturando. Tá muito quente. Aí a gente vai deixar um pouquinho aqui. Para esfriar um pouco. A gente vai deixar uns cinco minutinhos ainda aqui. Para depois a gente voltar para terminar de colocar os outros ingredientes. Então, pessoal. Eu deixei uns cinco minutinhos descansando, como eu tinha falado, né? Agora aqui a gente vai colocar um ovo, ó. Porque batendo assim, ó. Apenas um ovo. A gente vai colocar. E vai dar uma misturadinha aqui, ó. E também a gente vai colocar aproximadamente um copo de que, Sarinha? De queijo e mussarela. E pronto, pessoal. Agora aqui é só misturar esses ingredientes. Fazendo assim até misturar, ó. Aí você vai pegar uma forma. Eu vou pegar uma minha aqui quadrada que eu tenho aqui, ó. Aí a gente vai pegar uma colher para a gente começar a modelar os nossos, o que, Sarinha? Os nossos bolinhos de queijo de fulgurá. Isso, isso, isso. Pessoal, a gente começou a modelar, ó. Já fiz um aqui, ó. Peguei uma colher, ó. Aí você, ó. Vai fazendo assim, ó. Aí o tamanho que você preferir fazer. Bolinhas. Menor, maior. Já fiz aqui um. Aqui dentro, ó. Olha. Aí para o vídeo não ficar longo, meus amores. Eu vou ficar fazendo os nossos bolinhas e já já a gente volta. Então, pessoal. Olha a quantidade que deu. Né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai levar para o forno. E quando estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, meus amores. Depois de 25 minutos, olha como ficaram lindos e maravilhosos. Agora a gente vai colocar num prato, né, Sarinha? Sim. Gente, olha. Embaixo dele fica assim, ó. E ele fica bem, tipo, crocantezinho. Olha. Maravilhoso. Com cafezinho. Não tem como dar errado, gente. Só apenas um usando um ovo. Com poucos ingredientes. Deixa eu colocar. Tirar aqui desse. Olha. Assim virado. Fiz uns maiores, uns menorzinhos. Mas o importante é que deu super certo, tá, pessoal? E antes que esse vídeo acabe, Sarinha, eu queria pedir o quê? Enquanto eu tiro aqui. Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Compartilha aí para muitas pessoas. Verem essa delícia com poucos ingredientes. Gente, eu não untei aqui não, tá, pessoal? Mas eu acho que é bom untar um pouquinho de óleo. Que às vezes pode grudar. Mas tem uns que ele solta mais fácil do que os outros, ó. Então a gente vai ficar tirando aqui, gente. Porque senão o vídeo fica longo. E já já a gente volta com todos no prato. Então, pessoal, agora chegou o melhor momento. Que é, ó. Estão servidos. De abrir para vocês verem. Olha os pedacinhos de queijo, gente. Fica igual um pão de queijo. A diferença é que ficou amarelinho com sabor de quê, Sarinha? De fubá. Isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam esse delicioso. Então é isso. Então, onde estiver chegando esse vídeo. Se eu venho a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.